Hoje, depois da abertura do canal, nós vamos falar desse clube de assinatura da Prússia Beer, Expedição do Lúpulo. Olha que copo bonito. Vamos falar um pouco sobre a proposta do clube de assinatura. Acompanhe aí depois da abertura do canal. Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Nerd e hoje um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu queria falar e compartilhar com vocês um pouco sobre esse incrível programa barra clube de assinatura da Prússia Beer, Expedição do Lúpulo. Eu queria compartilhar com vocês, não que eu vou fazer a análise da cerveja nem nada, mas queria deixar um ponto de vista aqui que eu acho muito interessante, tanto para você que gosta de fazer cerveja, ou para você que gosta de beber uma cerveja diferente, tá bom? Queria compartilhar aqui primeiro que a Prússia já começou com essa ideia de cervejas mais diferentes, desse programa de cervejas diferentes, desde esse programa aqui da IPA Suprema. Estou com a IPA número 6 aqui ainda. Só para vocês terem ideia, é muito provável que você tenha visto isso em outro canal do YouTube, conversado com algum colega seu que tenha feito assinatura, foram 6 IPAs com dosagens e lúpulos até alcançar essa brincadeira que eles fizeram em busca da IPA Suprema. Para você ter ideia, essa IPA número 6 aqui, ela está com 37 gramas de lúpulo por litro. Então, assim, para você que gosta de uma boa IPA, aroma, enfim, tudo o que uma IPA precisa, esse programa aqui foi fantástico, o clube de assinatura foi fantástico, tá bom? Aí, esse é um comentário que tem, o clube já acabou, recomendo que vocês sigam a Prússia no aprussiabia.com.br, procura lá, nas redes sociais dele também, nas redes sociais deles, vocês também vão achar muita informação legal. E eu queria compartilhar com vocês a expedição do lúpulo, porque eu não bebi a cerveja ainda, mas olha que rótulo fantástico, que arte bonita, olha. Eu assinei o pacote, o plano, na verdade, que tem com preço mais em conta, exatamente para poder fazer parte desse projeto, no sentido de que a gente tem uma confraria ligada ao clube de assinatura, então, se eu conseguir, vou poder participar, trocar ideia com quem bebeu, dar a minha opinião, é muito válido. Então, de resumo, o que eu queria falar com vocês? É um clube de assinatura, eu fiz assinatura lá, ganhei esse copo lindo aqui, um IPA Glass, o meu pacote, o meu plano é duas latas de 473 ml, devido a uns cupons de desconto, ou se você já faz compra lá com o pessoal, eu acabei ganhando o kit de mais 4 IPAs, mas isso depende dos cupons, mas é assim, é muito tranquilo, eles têm muita promoção fácil, que você está comprando no site deles, ou aderindo ao programa de assinatura, o clube de assinatura, na verdade, e você acaba ganhando, eles te presenteiam com cerveja, eles mandam as cervejas, dependendo do valor que você faz a compra, tá vendo? Achei muito legal, vai salvar o final de semana tomando uma cerveja diferente, além disso, eles mandaram mais uns brindes legais, que eu achei massa pra caramba, o porta-cartão da Prússia, aqui tem o logotipo da Prússia, não dá pra ver, às vezes, qual dá a luz, e dois adesivos bem legais, tá bom? Mas em resumo, pra não ficar muito demorado, o que é a minha opinião? Eles vão fazer esse programa aqui, o clube de assinatura, eles vão lançar uma IPA, me parece, a data certinha, eu não sei, mas é cada mês, porque isso é uma assinatura de 12 meses, e o lúpulo que eles escolheram pra poder começar, é esse aqui, a Luminosa, deixa parado um pouquinho aí, que às vezes ajuda pra vocês poderem ver a descrição também, e me permitam aqui, vou ter que fazer uma cola, porque eu não conheço o lúpulo, eu peguei aqui no site hopscompany.com, e tem uma observação falando aqui, e uma das características mais notáveis do Luminosa, é sua versatilidade, diferente de muitos outros lúpulos com alto teor de óleos, e utilizados em receitas lupuladas, o Luminosa não apresenta um caráter resinado e pinhal, o que torna mais adequado para a ampla gama de estilos de cerveja, principalmente para IPAs mais modernas, como o Reis e IPAs, onde o perfil frutado é mais desejado que notas resinosas, olha que bacana. E sabe o que é mais legal da Prússia? Eles seguem muitas receitas de cervejeiro caseiro, e trazem para a escala industrial, então isso é fantástico. Da galera que eu sei que está por conta do projeto lá, como eu digo por conta, que está com uma consultoria, é o Vitor Bertu, que também ele participou junto com o Thiago Zolé, da IPA Suprema, se você digitar aí você vai ver, o cara é muito foda, é medalhista, ganha muito prêmio, conhece muito cerveja, e agora junto com ele lá também vai estar o Thiago Pô, outro, que nem se fala também, outro cara medalhista aí da Serva Mineira, está com a camiseta da galera aqui, a Serva Mineira, sempre representando muito bem aí o pessoal, e assim, muita cerveja boa, o pessoal se dedica, estuda para poder fazer cerveja legal, então agora vai minha opinião, o que eu acho legal de estar fazendo essa divulgação aqui, e de coração, eu não estou ganhando nada para falar disso, eu acho que é uma boa para você que é cervejeiro caseiro, e principalmente para você que gosta de fazer cerveja diferente, testar lúpulo diferente, devido a dificuldade, às vezes você comprar esse lúpulo e demorar para chegar aqui no Brasil, você vai ter que esperar um pouco, o que vai acontecer? Eu já vou ter uma prova de um perfil do lúpulo, de uma cerveja pronta, cara, isso é fantástico, eu posso usar nas minhas receitas, eu posso de repente não gostar do lúpulo e falar, pô, eu não quero esse lúpulo, não quero usar esse lúpulo, olha que legal, eu como cervejeiro vou estar experimentando uma ótima cerveja, e como cervejeiro caseiro, com bril, vou poder ampliar minha gama sensorial, testar, receber esse teste, entender a proposta do lúpulo, nas confrarias o pessoal vai poder falar comigo assim, a ideia foi fazer desse jeito, por esperar vamos alcançar isso, conseguimos isso, então gente, é fenomenal, sabe? Eu acho assim, de todo coração, para você que acompanha nosso canal aí, nosso humilde canal, a Família Nerd, se você pensa em estudar, dedicar um pouco de tempo, é uma maneira com preço muito em conta de você ter ótimas cervejas, estudar, entender, vai ver a receita, vai poder conversar com o pessoal, vai poder conversar com quem fez a receita, e aí é só com você, gostou, repete, vou fazer a receita, não vou, para vocês terem ideia, no caso da IPA Suprema, além das confrarias, nós recebemos as receitas, as seis receitas das IPAs, então, se eu gostei dessa IPA 6, eu já tenho caminho para poder fazer novamente a receita na minha panelinha, olha que legal, pensa um pouco, como é que quebra esses paradigmas aí, que tem, às vezes, de, ah, eu tenho uma receita, mas não compartilho, sabe? Olha que legal, divulgando a cultura cervejeira, e cara, vou nem falar preço, consulta lá para você ver, é sensacional, dá uma verificada lá. Pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Eu estou muito tempo sem postar vídeo no canal, correria do trabalho, mas eu não esqueci do canal, e eu quero continuar com esse projeto, mesmo que ele não me dê nenhum retorno financeiro, nem nada, e do jeito que está, para mim, está ótimo, tá bom? Então, muito obrigado a todos, ótimas cervejas a todos, e se tiver ideia, visita lá, prussiabia.com.br, procura, você digitar no Google aí, não tem erro, digitar no buscador que você utiliza aí, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, fiquem todos com Deus, ótimas cervejas, e terminando com essa taça linda aqui do Expedição do Lúpulo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!